Aqui ela tá me olhando de um jeito, eu tô com medo! Cadê? Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando! Eu tô com medo! Ó, eu vou voltar! Olha só! Ela não parou de me olhar, eu tô ficando com medo! Peraí! Faz a mão! Ai mãe! Parou de me olhar! Acho que os cachorros não tão me reconhecendo! Meu Deus, eu tô com medo! Peraí, senhor! Meu Deus! Vou conferir uma coisa! Que susto! O que? Como é que você viu que eu tava aqui? Acho que ele viu o celular! Piu, 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 piu! Ei, 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 ei! Calma, calma! Mande, 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 mande! Ei! Ei! Não, 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 não! O gato não tá lá não! O gato já foi embora! Isso daqui era uma bolinha de desodorante rolon Oxi, onde você pegou essa caixa de suco? Estourada Ai Mas eu não joguei ela no lixo Sai daí, seu cachorro Sai daí, monjo Caraca, vocês viram Sai, sai daí, sai daí Vem, monjo, vem Aqui, sua bolinha de rolon Passa desodorante Não, que era pra vir de olhar pra lá O gato não tá lá O gato não tá lá O gato não tá lá, não É isso É o gatinho, é o gatinho, é o gatinho, é o gatinho É o meu gatinho Cadê o meu gatinho? Vou pegar 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 MAU! 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 Foi embora, o gato foi embora! Cala a boca, cala a boca! Não, para! Meu pai tá dando ruim... Onde está ele? Está indo, está indo, está indo! Meu Deus... Pera aí, o quê? Meu Deus... Que isso? Cadê a Dona Aranha? A Dona Aranha é morreu... Mãe, sai daí! Sai daí, seu cachorro! Tá louco! Não é para mim já nasce planta não, mãe! Ai, me derrubou! Maluco! Meu paninho! Pode ficar! Eu vou te esmagar! Esmaguei! Meu MAU, MAU, MAU... MAU... Oxi! MAU, MAU, MAU... MAU... MAU, MAU... Obrigado. Chocotou. Ainda bem que eu tenho dois pés. Tá bom, ponto. Vem cá. Gordosa. Chocotouzinha. É uma gordinha? Deixa eu dar um beijão. Dá cá. Vem cá, beijão. Posso, não é? É uma donjela. Tá segurando. Beijou. Tá em bola. Dessa vez eu nem precisei fazer nada. Pem, pem, pem. Pem, pem, pão, 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 pão. Pem, pem, p'n 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 pw. Poxa. P theme. おい. Que ela tava mastigando O pescoço do monge Observando o dia e o dia dos meus cachorros O que eles fazem quando eles estão soltos Isso vai demorar um pouco Então eu vou ter que gravar dois vídeos É marrom Não, pera É marrom Ei Piscinho Ei Vocês acham que eu bato nos meus cachorros? Não bato neles nem a pau Eu só dou um empurrãozinho assim pra irritar eles Paz não lambeu o saco Não, gente Ei Cadê que hora? Oxi Tá muito bem Peraí, tu tava Ali embaixo Maluca Parru Tá preso Ai Ai meu Deus, a pera está solta. Ai, 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 socorro. Eu fiquei atacado. Essa é a última luta e eu paro o vídeo e gravo outro. Ah, gente, se vocês acham que eu deixo eles brigarem assim, não. Eles brincam. É porque, cara, ela tem 5 anos. Mas tem um ano e meio, por aí. E ele chegou muito depois dela. Ele chegou mais ou menos ano passado ou ano antepassado, sei lá. Eles não gostam de BTS, é? Eita. A Kiera, na verdade, ela gosta de rock sertanejo. Dormiu. Maluco. Vem. Olha essa safadinha. Safadinha. Hum. Tá com tátaro. Tá. Hum. Essa gorducha. É marrom. É marrom. Vem. Pronto, levantou. Tá bom, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau tchau.